Ah, 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 ah Pera aí rapaz, que negócio é isso aí rapaz? É Sade Mois Oi, 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 oi Meu apelido agora é Cabeça de Boi Oi, 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 oi Meu apelido agora é Cabeça de Boi E eu tinha tanto medo de pegar, mas eu peguei Tentei ser forte, fui firme, mas eu bambiei Cheguei em casa, eu escutei ela gemendo Ai, não para, vai, eita, caia do carai Eu tinha tanto medo de pegar, mas eu peguei Tentei ser forte, fui firme, mas eu bambiei Cheguei em casa, eu escutei ela gemendo Ai, não para, vai, eita, caia do carai Oi, 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 oi Meu apelido agora é Cabeça de Boi Oi, 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 oi Meu apelido agora é Cabeça de Boi Oi, 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 meu apelido agora é Cabeça de Boi Oi, 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 meu apelido agora é Cabeça de Boi Eu tinha tanto medo de pegar, mas eu peguei Tentei ser forte, fui firme, mas eu bambiei Cheguei em casa, eu escutei ela gemendo Ai, não para, vai, eita, gaia do carai Eu tinha tanto medo de pegar, mas eu peguei Tentei ser forte, fui firme, mas eu bambiei Cheguei em casa, eu escutei ela gemendo Ai, não para, vai, eita, gaia do carai Oi, 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 meu apelido agora é Cabeça de Boi Oi, 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 meu apelido agora é Cabeça de Boi Oi, 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 meu apelido agora é Cabeça de Boi Oi, 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 agora deixa baixinho Descura baixinho, ó, é o seguinte Abraça seu amigo nesse exato momento Eu sei que ele tá comendo água Olha na cara dele, fala assim, ó, olha assim, ó Oi, 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 oi Seu apelido agora é Cabeça de Boi Oi, 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 seu apelido agora é cabeça de boi Oi, 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 seu apelido agora é cabeça de boi Tiago Sena, cabeça de boi Tiago Sena, cabeça de boi Oi, 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 meu apelido agora é cabeça de boi Oi, 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 oi Estourou papá, vem!